Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Duas, 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 E eu sou por ti esquecido Quiseras que o sonho da morte viesse levar-me daqui Me virou do mundo do que me vencei E sofrendo por ti Oh, gloriosa e bonita E eu sou o farraldo perdido Tu, a mulher do meu sonho E eu sou por ti esquecido Quiseras que o sonho da morte viesse levar-me daqui Me virou do mundo do que me vencei E sofrendo por ti Obrigada